A Adriana tem apenas 11 anos, mas já é bem conhecida como pregadora evangélica. Pelo amor que esperamos, Senhor meu Deus, estamos aqui para te agradecer por tu ter guiado Jesus Cristo para morrer aos turgadas. A menina lidera fiéis e corais em templos como este em Cabriúva, perto de São Paulo. Apesar da fé, ela não esquece da moda, desde que as roupas não fujam às regras da religião. Eu gosto demais de vestidos longos, esse é o meu tipo. Se a gente vai procurar um vestido evangélico, uma roupa evangélica para ir para a igreja, a gente normalmente não acha as saias curtas, blusas curtas, vestidas curtas. E é muito importante que tenha vestidos, roupas evangélicas. A Adriana não é a única. No bairro do Brás, as lojas que se dedicam ao segmento veem as peças voarem das prateleiras. O sucesso se deve ao boom das igrejas evangélicas no país mais católico do mundo. Nos últimos 13 anos, o número de fiéis no Brasil pulou de 6 para 22% da população, cerca de 42 milhões de pessoas. Gente que professa o cristianismo de maneira mais regrada, principalmente quando o assunto é moda feminina. Primeira coisa, fechamento dos ombros. Outra coisa importante, nunca um decote muito baixo, fazendo uma exposição dos seios. E a outra parte, é a parte do comprimento. Há pelo menos 100 botiques evangélicas entre Rio e São Paulo, vendendo dezenas de marcas que respeitam a doutrina da religião. Já isso é uma estilista evangélica. Para ela, o segmento é uma conquista para as mulheres. As mulheres gostam muito da moda evangélica porque é uma coisa que elas não tinham antigamente. As mulheres eram reconhecidas na rua quando andavam com aquela saiona sem graça e falavam, ah, essa daí é crente, é evangélica. A gente está sempre chique, elegante, chega na igreja, está sempre bonita. Se o lucro seguir o crescimento do número de evangélicos no Brasil, o mercado não vai mesmo precisar de milagres tão cedo. A gente está aqui.